Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas e Amigas. Hoje eu vim trazer uma receita para vocês feita com plátano. É uma receita típica do Panamá. Todo mundo come tanto na hora do almoço, café ou janta. E se chama patacom. Tá a fim de saber como é que se faz? Vem comigo! Roda a vinheta! Eu conheço essa banana aí no Brasil como banana da terra. Põe aqui nos comentários como se chama essa banana aí na terra de vocês, ok? Bom, eu já cortei a banana aqui em pedacinhos, na grossura mais ou menos de dois dedos. Então já tá tudo bem aqui cortadinho. E depois de cortar e fritar, vou estar usando duas ferramentas. Essa aqui, típica do Panamá, que são usadas mesmo para fazer o patacones. Ou um vaso, mas é um copo. Vaso se chama aqui no Panamá. Aí você vai pegar um copo da sua cara que também vai servir para a maçã dos patacones. Vamos lá? Então pessoal, tá aqui ó, fritei por dois minutos. Agora a gente vai para a segunda etapa da receita. Eu vou estar amassando tanto com suporte, como vou estar amassando com um copo, para poder mostrar para vocês como vai ficar, ok? Vamos lá! Então tá aqui pessoal, vocês põem o patacone e amassam. Não precisa ficar muito amassado. E vocês vão colocando no outro prato, ok? Aqui está pessoal, já finalizado. Você pode estar colocando sal, se você é de sua preferência. E o molho também de sua preferência. Eu coloquei o ketchup. Agora você pode colocar a maionese, pode colocar ketchup, pode colocar o molho que vocês quiserem. Ou acompanhando o seu jantar e seu almoço normalmente, ok? E nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Beijo!